Deputada, estamos saindo agora do primeiro turno das eleições candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro em geral não tiveram bom desempenho a que a senhora atribui isso? Até que ponto o presidente tem alguma responsabilidade nisso? Então, eu primeiro gostaria de pontuar que eu divirjo um pouco dessa ideia de que as pessoas necessariamente transferem votos para as outras eu entendo que muito embora possa haver uma pequena parte de transferência uma pequena parte devida aos vários apoios o eleitor em regra olha a pessoa em quem ele está votando então eu não atribuo assim tanto peso aos apoios seja do Bolsonaro, seja do Dória, seja do Lula o Lula tem algo de diferente o Lula ele simbolizou num determinado momento a esperança do mundo melhor então assim muitas pessoas ainda tem aquele vamos dizer assim o resquício desse sentimento entendeu? apesar de tudo que o PT fez apesar de todos os crimes ainda existe um pouco é meio que um imaginário coletivo por isso é que eu atribuo não é transferência de votos eu atribuo que o Boulos tenha essa liderança seja na atualidade ou mesmo projetando para o futuro em virtude dele ter uma imagem muito parecida com a do Lula física e inclusive a fala é impressionante porque até a língua um pouco presa os dois tem e ele foi muito inteligente ao importar da campanha do Lula lá do começo quando ele ganhou a primeira vez algumas frases inclusive pode reparar que ele fala muito em sonho são frases muito parecidas com a do Lula então isso acaba resgatando o imaginário popular mexe com o emocional das pessoas então veja não sei se eu estou conseguindo explicar não é uma questão de transportar votos porque o cidadão pôs a mão no ombro de alguém eu entendo verdadeiramente que o eleitor olha o indivíduo em quem ele está votando independentemente dos padrinhos e que algumas pessoas trazem assim lembranças memórias e eu penso que o Boulos foi muito não sei se é natural não sei se é treinado mas tem muito hábil ao resgatar sabe esse imaginário essas memórias então o primeiro ponto sua pergunta foi do presidente eu não acho que seja a culpa dele o mau desempenho dos candidatos tá mas eu vejo como responsabilidade dele em grande parte o murchar da direita que começou a ganhar corpo em 2018 na verdade em 2016 com as manifestações com a luta pelo impeachment com a luta pela lava jato uma direita no sentido de valorizar o indivíduo a manifestação livre então assim eu penso que ele não tem a culpa pelo insucesso dos candidatos porque nós temos que parar de atribuir ao outro aquilo que acontece então essa coisa do coletivo de você culpar não porque fulano é culpado do meu insucesso não você é responsável pelo que você tinha a demonstrar para a população então não culpo o presidente mas eu o responsabilizo por prejudicar muito muito a direita que vinha desabrochando porque quando por exemplo o adolescente olha o que é a direita e ele vê assim comportamentos muito grotescos sabe comportamentos muito agressivos quase irracionais ele acaba achando que aquilo é o que representa a direita você entendeu certo sabe então não é não é bem algo para estes estes candidatos né tem a ver com a ideia da direita com os alicerces do pensamento de direita que não tem nada a ver com o que chegou ao poder entende pois não estou à disposição não pois é mas você acha que isso indica de certo modo que o que houve em 2018 foi mais uma onda conservadora baseada ali no antipetismo né no discurso ali anticorrupção ou se é enfim um conservadorismo que que está presente ainda e pode se manifestar em 2022 eu acredito que esteja presente eu sempre pensei como penso entendeu muito embora seja uma pessoa aberta ao diálogo e a mudar de opiniões né se alguém me convencer do contrário muito antes de conhecer Bolsonaro muito antes de pensar na hipótese de votar nele me decepcionei muito com o governo dele mas sigo pensando como pensava entendeu e seguirei pensando dessa forma tentando não convencer as pessoas porque não é do meu feitio mas tentando fazer as pessoas refletirem sobre sobre alguns posicionamentos que me parecem exagerados demais né nas assim chamadas pautas da esquerda ou aquelas pautas né que a gente passou a questionar eu desde sempre dentro da universidade pública que são atreladas à esquerda como por exemplo um apego muito grande a questão do aborto uma defesa do aborto sem nenhuma nenhum juízo de valor né você achar que o aborto é algo entre aspas um direito absoluto até numa gestação de oito meses né é tão irracional sou o ponto de vista dos princípios do direito sabe sou o ponto de vista do respeito ao outro porque aquele ser humano que está na barriga da mulher ele já é uma pessoa entendeu então assim essas discussões essas discussões que ultrapassam momento eleitoral ultrapassam a política elas são presentes estarão presentes e eu né como pessoa não como deputada eu sempre lutarei por elas entendeu então assim quando a gente fala da questão que por exemplo costumes né esse debate sobre o aborto está sempre presente é o debate sobre os direitos dos homossexuais dos transexuais é dos bissexuais dos intersexuais também está sempre presente eu sempre defendi né o direito das pessoas em termos de orientação sexual em termos de gênero mas eu não posso defender que as crianças né deixem de aprender o português convencional e passem a ser submetidas a linguagens né ditatoriais então eu não por exemplo se você me entrevistasse aqui falando menines menines no lugar de menino meninos e meninas eu ia tocar o diálogo com você numa boa até o final em alguns momentos a gente ia até utilizar a tua terminologia em respeito mas eu não ia admitir que você me obrigasse a utilizar você entendeu e eu não posso admitir que uma escola que um professor use do seu poder pra constranger uma criança ou um adolescente porque quando você faz uma cartilha quando você faz uma circular deixa de ser né uma abertura pra que esse diálogo eventualmente seja possível naquele ambiente passa a ser uma imposição então assim nada vai fazer eu mudar esse pensamento sabe esteja a esquerda no poder esteja a direita no poder esteja algo no nebuloso como é muito típico da nossa política entendeu então acho que esse conservadorismo eu não sei se é a palavra melhor entendeu mas assim esse conservadorismo da maneira como eu estou te explicando ele já existia ele ganhou coragem em 2018 ele ganhou força em 2018 e ele vai permanecer talvez um pouco mais qualificado porque eu vejo o conservadorismo dos bolsonaristas né raiz como um conservadorismo grotesco que fere a própria ideia de conservadorismo que tem no seu na sua raiz assim no seu alicerce o respeito ao outro entendeu compreendo agora na ausência por exemplo dessa força bolsonarista em 2022 quem pode preencher enfim esse espaço né então eu acho tão bobo assim o presidente o governador eles ficarem brigando né por essa candidatura que não existe porque 2022 não existe você não sabe se você estará vivo eu não sei se estarei viva a gente não sabe se a gente vai estar saudável e aplica-se também a bolsonar aplica-se a dória aplica-se a moro aplica-se a ruck aplica-se a maia o Calil que deu uma uma ensaiada em se lançar por força da votação em BH então eu acho que é muito cedo pra gente pessoalizar o pleito de 22 mas fico feliz que haja algum movimento nesse sentido acho importante as pessoas sentarem conversarem se conhecerem entendeu conhecerem as ideias mutuamente pra pensar em alternativas eu não acho saudável a gente fechar nomes é muito engraçado eu tenho sido procurada por muita gente eu não entendo ou a minha cabeça é muito diferente entendeu ou as pessoas são muito assim é como é que eu posso dizer meu Deus não sei querem fazer carta sabe agora sobre o que que você vai concorrer em 22 exigir posições eu falei gente desculpa isso aí não sou eu entendeu isso aí não sou eu porque a vida da gente é uma caixinha é um encadear de surpresa entendeu você não pode viver o hoje é óbvio que você se prepara pras coisas você trabalha com seriedade isso vai te moldando mas você não pode viver o hoje com a cabeça no amanhã senão você não vive o hoje entendeu então assim eu prefiro não não pessoalizar mas eu penso que aquelas pessoas que tem algum sentimento alguma vontade de se lançar em 22 que elas precisam se expor um pouco mais então vou te dar um exemplo muito objetivo e não é uma crítica nem uma agressão é uma é um conselho o ex-ministro Moro todo mundo sabe que ele entende muito do combate à corrupção que ele foi um grande magistrado muito conhecedor da área dele tem um pensamento vanguardista muito na linha americana do direito isso aí todo mundo sabe ninguém tem dúvida que ele tem capacidade de tocar essa pauta mas eu não sei e olha que eu sou uma simpatizante dele eu não sei que ele pensa de educação entendeu eu não sei se ele é favorável ao contrário a homeschooling se ele é favorável ao contrário a escola em tempo integral se ele é favorável ao contrário a voucher voucher como política principal voucher como política complementar se ele é favorável a uma carreira pública de médicos exclusivamente ou se ele entende que tem que ser por OS ou se ele acha que tem que seguir um modelo complementar eu não sei o que ele pensa de aborto então assim é muito complicado a pessoa não digo que ele esteja se apresentando mas a sociedade tem uma expectativa ficar monotemática entendeu não dá porque o presidente da república ele pode ter uma pauta principal mas ele não pode ser monotemático como não pode um prefeito como não pode um governador um deputado pode o deputado pode ser monotemático e ele pode ser temático aquela coisa meio folclórica assim isso é possível para um deputado para um executivo alguém que vai para um cargo executivo não é entendeu até por isso eu convidei o Bolso para uma live porque eu queria conversar com ele outros temas entendeu eu não sei como ele pensa o Covas muito embora ele seja uma pessoa também muito fechada bem ou mal você tem dois anos de gestão então já dá para saber quais são as prioridades o que ele pensa ele é uma pessoa fechada mas assim tanto é que você vê que os dois estão fugindo do debate uma coisa que me intriga havia alguns debates marcados os dois decidiram desmarcar mas assim o Covas a gente tem dois anos de gestão o Boulos ele só fala da questão da moradia que é muito importante mas o que ele vai fazer pelas outras áreas entende então assim alguém que vai para o executivo tem o dever de se abrir para além da sua pauta principal se não tem que seguir no legislativo a senhora admite apoiar o Boulos ou votar nele? eu acho que seria importante esse diálogo eu tenho pela minha vivência na universidade e pelo meu convívio com os meus alunos que se eu tiver que colocar em grupos assim são majoritariamente assim mais simpáticos a pauta do Boulos eu tenho muita tranquilidade para estabelecer esse diálogo muito respeitoso entendeu? qual é a minha dificuldade com o Boulos? é o pensamento em termos de costume do PSOL tá? do PSOL do Boulos eu não sei eu não sei o que ele pensa o problema é o seguinte se o Boulos é eleito provavelmente ele vai ocupar o governo dele inteiro com o pessoal do PSOL então assim o pessoal do PSOL para a minha percepção da vida é complicadíssimo você tem uma ideia eu apresentei um projeto de lei que eu vou continuar brigando por essa pauta para permitir que as mulheres possam decidir a via de parto pela qual vão querer ter seus filhos parto normal cesariana tem o maior respeito pelo parto normal não é uma não é uma campanha contra o parto normal as mulheres do PSOL fizeram de tudo para a minha lei não passar a lei passou elas fizeram manifestação para não sancionar a lei foi sancionada elas entraram com ação contra então assim é um posicionamento eles são muito totalitaristas entendeu a mulher tem autonomia para abordar mas não tem autonomia não tem informação não tem capacidade ele decidir que quer fazer uma cesariana para o seu filho nascer então assim votar no Boulos é votar nessa cabeça não porque ele pensa assim porque eu não sei por isso que eu queria conversar com ele mas porque a mulherada do partido dele entendeu é do radicalismo assustador semana retrasada saiu aquela circular de um colégio no Rio de Janeiro dizendo que dali para adiante não seriam mais caros amigos ou caros amigos e caras amigas seria caris amigues um colega subiu na tribuna e criticou eu estava quieta aí vem o deputado de Anase que é o representante da educação do PSOL na Assembleia e fez um discurso de apoio a tal da circular a imposição desse tipo de linguagem dentro das escolas meu Deus do céu o que eu fico pensando Boulos Prefeito vai nomear de Anase secretário da educação para o meu gosto para o meu gosto o Covas já é permeável demais a essas ideias tá cheio de gente lá na secretaria da educação que pensa desse jeito da mesma maneira a secretaria municipal de saúde também é resistente a cesariana ao direito da mulher escolher cesariana então o Covas para mim já é PSOL demais entendeu mas pelo menos ele tem que manter ali uma ponderação o Boulos não o Boulos está sendo eleito por esse pessoal então assim entenda não é uma questão contra ele eu gostaria até de poder estabelecer esse diálogo com ele porque eventualmente ele fala algo diferente mas a minha vivência com o PSOL dentro da Assembleia em termos de debate de ideias o trato é sempre educado mas em termos de debate de ideias faz com que eu não tenha a menor condição de votar no Boulos compreendo e a live vai ocorrer ele aceitou o convite ou ainda não? ele não me respondeu ele não me respondeu eu fiz uma primeira pergunta se ele se comprometeria a cumprir os quatro anos porque eu imagino que ele queira se candidatar em 2022 à presidência da república então eu perguntei você vai cumprir os quatro anos ou você pretende fazer dois anos e sair e ele respondeu de maneira rápida muito objetiva que se ele for eleito ele cumpre os quatro anos aí na sequência eu falei quer fazer um diálogo quer fazer uma live pra gente conversar outros pontos quais seriam os outros pontos? esses que eu tô tratando aqui com você sabe? sem pessoalizar sem falar de Bolsonaro de Dória, de Covas ideias porque eu acho que é isso que é importante o eleitor entender a cabeça de quem ele está elegendo né? mas é isso aí ele não me respondeu então não sei o convite tá aberto tá feito certo agora há alguma possibilidade né? quer dizer eu sei que a senhora disse que é que é complicado falar de 2022 que ainda tá distante né? de um novo apoio a Bolsonaro a senhora se arrepende de ter votado nele enfim votado eu não me arrependo porque eu não tinha alternativa né? eu não voto no PT isso é fato mas de ter pedido voto pra ele de ter feito campanha de ter assim subido no palanque endossado eu me arrependo um pouco por causa do caso Flávio principalmente entendeu? porque assim eu imaginava que ele poderia cometer o que a gente chama de bolsonarices né? essas frases atravessadas essa coisa de não explicar o raciocínio e já ir direto pra uma frase grosseira no final isso já era típico dele então eu contava com isso tanto é que durante a campanha eu conversava com ele eu dizia na época eu chamava de deputado deputado o senhor não vai ser eleito só pelas pessoas que pensam assim né? 100% como o senhor o senhor vai ser eleito por uma pluralidade então o senhor não pode ser como o senhor é na condição de deputado o presidente da república é diferente tem que governar pra todos eu conversava com ele sobre isso então eu esperava que ele ia escorregar nessa seara eu já estava preparada pra isso pro caso Flávio eu não estava preparada entendeu? o meu apoio a ele foi um apoio também por força da compromisso contra a corrupção né? e aí de repente ele é eleito eu acho até que estourou antes dele tomar posse eu não tenho certeza absoluta mas ele é eleito e vem o caso Flávio sabe? e... então assim se eu soubesse do caso Flávio antes eu não teria feito campanha pra ele eu até poderia ter votado porque eu não voto no PT mas campanha pedir voto sabe? empenhar meu nome eu não teria não compreendo e a posição dele a senhora já fez críticas também à posição dele em relação à pandemia né? quer dizer a gente está aí com quase 170 mil mortes né? e ele enfim ainda tem relativizado minimizado o impacto disso né? como é que a senhora vê enfim a senhora acha que a senhora ainda espera alguma mudança de posicionamento como é que a senhora avalia esse discurso negacionista né? então o presidente é uma criatura curiosa porque ele trabalha contra ele próprio se a gente olhar objetivamente em termos de ações o governo dele foi responsável porque muito rapidamente se organizou instituiu o auxílio emergencial né? independentemente do valor ter sido fixado pelo executivo ou pelo legislativo o que interessa é que ele cuidou de toda a estrutura para rapidamente socorrer a população tanto é que teve um ganho até de popularidade que eu acredito pelo que eu conheço que ele nem imaginava num primeiro momento ele tomou aquela medida porque tinha que tomar no que tange ao tratamento a informação que eu tenho dos secretários da saúde dos secretários da saúde de São Paulo do governador de São Paulo que faz uma reunião com os deputados todo mês é de que a postura do ministro da saúde é muito responsável é uma postura de atender todos os estados independentemente de partido com agilidade mais agilidade do que os ministros anteriores o próprio Mandetta então assim o que eu estou querendo dizer com isso no que se refere as ações ele está fazendo tudo certinho só que ele insiste num discurso radical entendeu? completamente fora do contexto desnecessário veja ele tem todo o direito e acha que até o dever de alertar gente vamos fazer um isolamento na medida do possível não dá para fechar tudo nós não temos condições de manter isso é um discurso necessário responsável a própria Unicef num estudo que veio assim vamos dizer assim na metade dessa crise toda mostrou que as crianças vão morrer muito mais do impacto na economia do que de covid propriamente então assim o discurso do Bolsonaro ele não é um discurso irresponsável se você pensar assim no mérito do que ele fala só que ele radicaliza tanto no lugar dele explicar isso que a gente está falando aqui de tentar chegar no meio do caminho ele fala absurdos como isso aí não existe coisa de frouxo coisa de maricas então assim ele ele de certa forma prejudica a visibilidade do bom trabalho que na prática foi e está sendo feito entendeu eu não sei que ele faz isso para agradar aquela torcida mais mais que eles chamam né de raiz só que assim tomara que o resultado das urnas mostre para ele para os filhos dele para esses deputados né que vivem numa bolha que aqueles likes aquelas palminhas aquelas lacrações entendeu não tem impacto na realidade esse pessoal que passa o dia na internet sabe fazendo oi dizendo legal é um pessoal que não tem o que fazer e assim não é a realidade do povo brasileiro por isso é que eu entendo que essas eleições de 2020 elas podem funcionar como um alerta entendeu né no próprio domingo eu fui cobrir um pedacinho da apuração encontrei com a deputada Carla Zambelli né que apoiou o impeachment depois a gente fez campanha juntas eu votei nela ela votou em mim e ela falou poxa Jana eu tô chateada que você andou dizendo por aí que você se arrependeu do voto aí eu falei calma é que pro meu gosto entendeu eu até brinquei com ela eu falei é muita subserviência feminina e ela não gostou de eu falar feminina ela falou não você pode até achar que é subserviência mas não é subserviência feminina eu falei é muita subserviência entendeu eu falei você não está ajudando o presidente porque você elogia tudo né isso é muito parecido com o betismo é muito parecido né e assim qualquer pessoa minimamente razoável vê que essa essa barreira né que os que os apoiadores formam em torno do líder prejudica demais o líder né o Lula acabou na cadeia entendeu é então será que eles não estão vendo que eles estão fazendo parecido com o Bolsonaro e a senhora vê também quer dizer como é que você vê a relação dele com os militares né quer dizer por um lado há um certo loteamento né tem muitos militares por exemplo no Ministério da Saúde muitos militares sendo indicados para agências reguladoras né mas ele tem criado também atritos né com militares que estavam no governo e que saíram com uma postura muito crítica né como Santos Cruz o próprio ex-portavoto Rigo Barros enfim a senhora e semana passada teve também né um certo conflito com o comandante do exército a senhora acha que ele está perdendo esse apoio dos militares eu acho que eu acho que os militares são muito pragmáticos né são pragmáticos então eles entendem o papel de trazer a estabilidade de evitar conflitos as forças brasileiras elas têm algo muito positivo a meu ver elas têm uma linha menos de ir para o enfrentamento né de ir vamos não são forças de guerra são forças de paz então a mentalidade das forças brasileiras ela é muito voltada a evitar conflitos a defesa entendeu então assim aquela afirmação do presidente sobre a pólvora eu tenho mas não precisa nem dizer eu tenho certeza né que gerou muito desconforto desconforto as forças nacionais é porque por exemplo eu tenho essa cabeça de evitar conflitos de preservar o país e quando eu li aquela frase eu falei meu Deus do céu entendeu isso é muito grave né e então assim eu tenho certeza que isso incomoda que não existe vamos dizer as forças não estão com ele no sentido de que se ele quiser fazer uma loucura vão dar respaldo mas também não vão desestabilizar entendeu desestruturar eu penso que eles vão seguir tentando manter a estabilidade entendeu até 22 essa é a minha leitura eu não vejo assim nenhum movimento de adesão total ou de retirada de apoio entendeu eles vão seguir ali tentando trazer uma estabilidade até 22 corretto enfim o presidente Rodrigo Maia tem dezenas ali de pedidos de impeachment contra o presidente mas ele tem sido questionado porque ele não tem nem rejeitado tem engavetado e não tem dado andamento algum dos atos do presidente na avaliação da senhora justificaria uma abertura de um processo de impeachment também tem um monte lá no no senado com relação a ministros do supremo e o presidente ao columbre nem lê leu mas essa isso é outra história eu não vejo por enquanto não vejo por enquanto crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro eu não vejo tem um monte de críticas a ele entendo que ele perdeu uma oportunidade histórica histórica de construir uma força de direita consistente no Brasil talvez é duro assim dizer isso sem a pessoa se ofender mas talvez ele nunca tenha tido essa condição entendeu houve uma talvez uma ilusão um auto engano a gente tinha que pegar alguém que pudesse naquele momento histórico preencher aquele vácuo pegar a onda do impeachment da Lava Jato entendeu e tirar o PT do caminho então apareceu o Bolsonaro que é um cara muito amado ali é muito mais popular no sentido de povo do que o Lula isso é uma coisa que ninguém diz mas o Lula é forte no funcionário no funcionalismo público no sindicalismo e funcionário público não é povo o povo entendeu o funcionário público tem o salário baixo ou alto garantido tem a aposentadoria tem os direitos sindicalista também é cheio de direitos entendeu o Bolsonaro é forte na população no povo povo que não tem direito que quer quer mesmo que todo mundo pague tudo igual porque ele paga porque ele não tem aposentadoria garantida então ele é muito popular as pessoas não não veem isso acham que ele colocam assim a direita elite esquerda não é verdade isso é uma grande ilusão então nós pegamos aquela figura que ia em qualquer ambiente né e era assim literalmente abraçada pelo povo entendeu aproveitamos a onda do impeachment a onda da lava jato e vamos tirar o PT do caminho mas talvez ele realmente ele nunca mentiu nesse aspecto nós conversamos bastante sobre isso talvez ele realmente em termos de consistência não tivesse essa condição qual era a minha esperança que chegando lá ele se preparasse ele se cercasse de pessoas que o aconselhariam ele qualificasse sabe essa massa só que no lugar disso ele foi se cercando de um pessoal muito radical alguns sem nenhum preparo né porque assim de ser de direita não é ficar gritando e fazendo arminha estudar sabe sem nenhum preparo e ele começou a implicar aí eu não sei por mania de perseguição por encrencas né que aquela vida palaciana acaba fomentando ele começou a implicar com pessoas que foram muito importantes para sua chegada ao poder né eu cito uma aqui que é o falecido Bibiano eu nunca vi uma pessoa tão fiel a outra que gostasse tanto de outra pessoa que não fosse da sua família como o falecido Bibiano entendeu e assim muito rapidamente o Bolsonaro se desfez dele e não se desfez é o que pode acontecer vamos supor eu e você a gente se dá bem a gente já trabalhou junto numa empresa tô dando um exemplo né a gente tá se conhecendo hoje trabalhou juntos numa empresa a gente se dá bem eu conheço seus textos você conhece os meus aí você é eleito me chama pra ser sua chefe de gabinete e a gente acha que vai dar certo só que o convívio do dia a dia mostra que nós não temos essa afinidade pro dia a dia o que é o certo você sentar comigo e dizer Janaína olha a gente vai seguir sendo amigo eu respeito seu trabalho mas no dia a dia não deu certo entendeu o Bolsonaro ele não consegue fazer isso que é um um término de relacionamento respeitoso respeitável ele precisa pegar a gangue dele né e queimar a pessoa pra que o mundo diga olha não é o Bolsonaro que tá destachando um amigo ou um assessor ou um ministro é porque o cara não presta você entendeu então assim isso é muito ruim porque ele foi criando desconfianças sentimento de traição entendeu sentimento de infidelidade não sei se eu tô sendo clara sabe ninguém ninguém você pode se matar pra eleger uma pessoa e você tem que saber que não tem garantia de trabalhar com aquela pessoa porque o dia a dia profissional é outra história agora você queimar o filme de alguém sabe pra se livrar desse alguém que é uma prática quanto mais do presidente isso é algo muito imperdoável entendeu porque não foi uma vez não foi uma única vez não foi só com Bebeano uma série né de pessoas então isso mostra um modus operandi entendeu com tal modus operandi quem vai confiar quer dizer é só a senhora falou ali né da dificuldade da direita né quer dizer um certo modo caricato da direita que o Bolsonaro está representando qual que é o redirecionamento que a senhora acha que a direita tem que ter enfim pra frente agora então eu é tão intrigante eu tava pensando nisso ontem é o ideal né o ideal seria que essas pessoas que tem pensamentos próximos começassem a se reaproximar e tentar buscar uma via né um pouco mais racional um pouco menos estridente um pouco mais tolerante entendeu um pouco mais capaz de estabelecer um diálogo com bolos né você tem uma ideia eu fui convidada a participar de um programa de discussão com o Freixo até hoje eu sou xingada e ele também porque a esquerda não é melhor entendeu o pessoal agora tá contra o bolsonarismo do bolsonarismo tá no poder mas o policiamento esquerdista as pessoas esquecem sempre foi um inferno então e segue sendo porque ele apanhou e eu apanhei e houve ali um diálogo eu não tenho nem o contato do deputado entendeu e as pessoas ainda hoje cuidado com ela porque ela é amiga do Freixo uma charopada entendeu e então assim a gente só começar a trabalhar uma chapa não basta ser um eu acredito muito na figura do vice eu vejo o vice como uma pessoa fundamental numa gestão então trabalhar uma chapa consistente dois nomes que se complementem pra disputar 2022 com consistência entendeu mas pra isso é necessário haver assim um pouco de desprendimento né de individualidades e eu vejo que as pessoas na política são muito egocêntricas vaidosas sabe tem uma autoestima tão elevada é muito engraçado eu falo gente mas por que essa pessoa se acha tanto são todos a maioria então assim eu não sei se vai ser possível né talvez em 22 ainda tenhamos uma grande pulverização de candidatos né a minha esperança é que as eleições agora de 20 sirvam como exemplo né aqui em São Paulo por exemplo eu tentei montar uma chapa de direita tentei eu fiquei mais de ano fazendo reuniões convocando convidando unindo eu não consegui hoje nós estamos obrigados a escolher entre a centro-esquerda que é assim que eu vejo o Bruno e a esquerda entendeu nós não temos né no segundo turno um representante da direita entende então assim por que porque decidiram lançar quatro chapas aí divide então não tem pensamento estratégico mas né a senhora disse que não acho que o momento não é discutir nomes mas a senhora se sente em condições de repente de disputar ou a presidência ou a vice-presidência a senhora teria essa disponibilidade então quando o presidente me convidou para sair a vice eu disse a ele que se ele aceitasse que eu ficasse sediada em São Paulo eu seria vice dele então assim não é que eu recusei eu aceitei com uma condição entendeu aí eu não sei se ele não aceitou porque realmente entendia inadequado né ou se ele não aceitou porque ele aproveitou que eu pus essa condição para não ter que seguir adiante com a parceria essa resposta eu não sei né já ouvi gente vamos dizer assim interpretando nos dois caminhos tá mas a minha proposta para ele foi o seguinte eu fico sediada em São Paulo que tem um prédio na Avenida Paulista da Presidência da República parto de São Paulo para visitar os outros estados nas missões que forem combinadas e quando o senhor viajar eu vou para Brasília e substituo o senhor falei a gente fecha aquele palácio vai economizar até entendeu então eu fiz uma proposta que eu achei muito boa entende eu achei muito boa então assim nesse contexto eu não descartaria ser vice entendeu eventualmente mas eu precisaria entender bem que foi isso que eu tentei entender com o presidente também foi muito difícil eu precisaria entender como a pessoa que vai desafiar como ela pensa nessas pautas que para mim são muito importantes aborto educação saneamento básico a minha paixão meu sonho é sanear esse país entendeu como essa pessoa pensa quais são os compromissos dessa pessoa que papel essa pessoa atribui ao vice porque eu sou uma criatura muito muito intensa entendeu então assim é difícil se alguém pensar que o vice vai ser aquele vice que não se manifesta que não dá ideias que não propõe projetos que não defende palcas não vai dar certo sabe então assim teria que sentar ter um debate muito longo e um trabalho de conhecimento mútuo eu lembro quando a gente estava na campanha que eu pedi para o presidente que eu queria começar a trabalhar para ele os projetos para educação para saúde eu falei já tem algo escrito eu quero escrever junto eu posso fazer essa parte para o senhor uma parte mais acadêmica intelectual eu vou visitar os ministérios pedir informações sabe o trabalho de campo eu sou boa nisso aí por causa da universidade aí a turma dele ficou assim horrorizada com o fato de eu querer conhecer os detalhes né aí o que eu ouvi era assim essa mulher é metida além de receber o convite mais esperado ainda quer discutir programas ainda quer invigir ficar sediada em São Paulo então assim o que para mim era óbvio entende o que para mim era algo assim básico de você aceitar um convite desta magnitude para os caras foi um absurdo foi uma ofensa entendeu então assim eu não tenho essa essa vaidade sabe ah não ser vício é uma coisa de menor importância acho importantíssimo não tenho essa vaidade mas é algo que tem que ser amadurecido e presidente você toparia ser a cabeça de chapa? olha eu acho que eu seria um excelente presidente entendeu porque eu amo esse país mais do que assim qualquer outra pessoa seria um excelente presidente eu amo trabalhar eu não me beneficio de nada dos cargos que eu ocupo então assim seria mas eu fico pensando se não seria melhor ter uma assim uma vivência maior entendeu por exemplo eu não vou eu não vou estou só dando um exemplo tá bom eu não vou me candidatar a governo de São Paulo porque se eu der esse exemplo aqui hoje a minha vida já vira um inferno então assim não é isso mas por exemplo vai quando eu eu me filiei ao PSL o Major Olímpio pediu pra eu me candidatar antes do presidente me convidar a vice o Major Olímpio me pediu pra eu me candidatar ao governo do estado de São Paulo vamos supor que eu tivesse me candidatado eu acho que tem grandes chances tinham grandes chances de eu me eleger eu teria sido uma boa governadora não tenho dúvidas não tenho dúvidas mas hoje depois de dois anos como deputado estadual eu tenho certeza que uma pessoa que passa pela Assembleia Legislativa é melhor governadora ou governadora do que aquela que entra direto por melhor que seja você entendeu? tá compreendendo? então eu fico perguntando seria uma boa presidente? não tenho dúvida mas no futuro seria melhor presidente se tivesse por exemplo uma vivência no Senado entendeu? porque aí você tem uma visão por dentro daquelas situações todas né? então eu acho que sair a presidência é meio ganhando ou perdendo tá? ganhando ou perdendo é algo meio irresponsável é antecipar muito as coisas sabe? tô pensando alto aqui com você porque as pessoas têm me feito muito essa pergunta né? inclusive no PSL inclusive colegas de outros partidos é óbvio que eu fico lisonjeada mas assim eu gosto de ser muito responsável ter o pé muito no chão entendeu? o Senado então poderia ser um uma próxima etapa pra enfim a senhora se preparar mais pra frente? poderia poderia eu tenho uma dificuldade porque eu realmente tenho sou muito assim de cuidar da família entendeu? pais idosos é então assim ir pra Brasília pra mim é um desafio muito grande né? não vou mentir mas mas talvez seja uma etapa muito importante né? claro se eleita né? porque eu recebo tanto e-mail de gente dizendo assim devolve meu voto eu me arrependi então assim de repente de repente né? a pessoa se candidata e nem a família vota entendeu? mas assim se eleita eu acredito verdadeiramente que é um preparo assim importante sabe? pro amadurecimento pro conhecimento né? pra evolução inclusive espiritual que eu acredito nisso entendeu? entendi só pra gente enfim encaminhando pro encerramento o que que essas pessoas alegam né? a dizer que se arrependeram de ter votado na senhora? ah ficou muito chateadas porque e nisso gente eu não enganei ninguém se você pegar entrevistas minhas antes da eleição toda vez que eu era perguntada sobre reforma da previdência eu defendia a reforma então assim quando chegou a reforma na assembleia era uma reforma na minha leitura muito dura então eu trabalhei muito internamente pra gente abrandar essa reforma pra aqueles funcionários que ganham menos eu consegui mudar a alíquota fiz uma alíquota diferenciada depender dos salários então eu consegui uma reforma e fui eu que fui brigar por isso aí que a esquerda fica gritando e xingando mas não participa do processo de melhora dos projetos entendeu então eu tenho a firme convicção de que a aprovação da reforma de uma maneira mais humanitária teve muito a ver com a minha pessoa entendeu mas eu nunca enganei eu nunca falei que eu era contra a reforma da previdência então assim eu recebo centenas de e-mails votei na senhora e a senhora é uma traidora porque a senhora defendeu a reforma da previdência meu Deus do céu mas eu defendi minha vida inteira entendeu inclusive é o seguinte se eu apoiei Bolsonaro que tinha como garoto propaganda fala aqui sem nenhum demérito o ministro Guedes tá na cara que eu sou favorável a reforma da previdência o que não é coerente é o bolsonarista defender a reforma na esfera federal porque isso ajuda a Bolsonaro e brigar contra a reforma na estadual pra prejudicar o Dória entendeu eu busco coerência se eu defendo a reforma no federal eu tenho que defender no estadual então tem gente que pede o voto de volta por causa da reforma tem gente que pede o voto de volta porque diz que eu abandonei Bolsonaro né aí eu falo assim mas gente vocês viram o meu discurso na convenção do PSL no Rio de Janeiro aí eu mando o discurso pra pessoa onde eu digo lá na cara do presidente eu não sou fiel ao senhor eu sou fiel ao Brasil falei gente eu falei isso em cadeia nacional eu nunca jurei subserviência ao presidente entendeu aí outros dizem que querem o voto de volta porque eu não xingo o Dória entendeu eu falei olha eu investiguei a questão dos respiradores eu trouxe um monte de gente do governo pra prestar depoimento em CPI tudo eu mando requerimento de informações ofício exijo documentação analiso os projetos chegam normalmente eu modifico assim grandemente né antes de votar da maneira que chegam eu nunca voto favorável isso é um trabalho técnico agora vocês querem o que que eu suba na tribuna e xingue o homem igual eu vejo os colegas fazerem desculpa aquilo é ridículo entendeu sabe eu sou uma professora de direito sou uma advogada eu vou subir na tribuna pra xingar os outros sabe então assim desculpa se é isso que quer entendeu votem quem tá fazendo isso eu até às vezes respondo se eu tivesse um instrumento jurídico pra devolver seu voto eu devolveria a pessoa se irrita você é muito mal criada eu falei assim gente esse povo gosta que mentam pra eles entendeu as pessoas gostam da mentira isso pra mim assim a vida na política tem me mostrado isso com uma com uma clareza que é é de cegar entendeu as pessoas gostam da mentira quando alguém diz a verdade pra elas não eu vou fazer isso por causa disso e disso eu vou votar assim elas ficam com raiva elas querem ser iludidas elas querem ser enganadas entendeu talvez tenha a ver com o momento do país entendeu da mesma maneira que eu acredito na evolução espiritual dos seres humanos eu acredito na evolução assim do país entendeu então talvez seja isso eu estou aprendendo muito também nesse cargo sabe por isso que eu gosto muito 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 do meu trabalho eu leio os e-mails eu procuro entender a cabeça das pessoas porque eu também estou crescendo muito como ser humano nesse trabalho essa coisa que a senhora disse agora de achar que as pessoas gostam de se iludir enfim que outro aprendizado a senhora teve também na Assembleia Legislativa o que mudou a concepção que a senhora tinha do trabalho político parlamentar em relação ao período que a senhora era professora né eu acho que as pessoas são melhores do que do que se anuncia da porta pra fora eu vejo muitos colegas assim querendo fazer o bem muitas vezes sem os instrumentos entendeu eu sinto posso estar completamente iludida nisso que mesmo aquele colega que pensa assim muito diferente de você quando você se dispõe a sentar com ele debater um projeto debater uma ideia ele te respeita entendeu então assim eu encontrei pessoas mais dispostas a fazer o bem do que é anunciado pra fora eu até tenho chamado muito atenção da população que eu considero muito agressiva as pessoas as pessoas confundem cobrança de um parlamentar com xingamento com agressividade muitas vezes são pessoas estimuladas por parlamentares também né eu sei quem é que organiza a manifestação da minha janela entendeu eu sei é colega da assembleia então assim eu tento explicar pras pessoas que se elas seguirem com esse comportamento elas vão espantar né aqueles que estão ali pra realmente fazer o bem às vezes não tem um conhecimento técnico suficiente às vezes não conseguem montar uma assessoria que seja competente mas assim tenha boa vontade você entendeu porque é o seguinte bandido né ele vai ser xingado ele tá ali levando vantagem você entendeu mas pra pessoa honesta pra pessoa correta é muito complicado se não pela pessoa pela família entendeu a família não aguenta todo dia minha mãe escreve à noite pedindo pra eu sair da assembleia porque ela não aguenta ler o que escrevem a meu respeito entendeu eu falo pra ela mãe não lê entendeu não lê rezam mal tá no outro você entendeu mas assim eu sei de colegas que deprimiram terrivelmente já quando entraram porque entraram pra fazer um monte de coisa legal é difícil tem amarras tem constituição estadual constituição federal entendeu tem burocracia tem tempo de trâmite então assim primeiro tem toda a dificuldade da máquina daí a importância de ocupar um cargo no legislativo que eu falei no nosso no início e além disso um monte de gente te xingando o dia inteiro então houve colegas que deprimiram a gente ficou até preocupado claro que eu não vou dizer nomes daqui mas a gente ficou preocupado fez ali uma corrente de apoio entendeu pra o colega não fazer uma bobagem então assim o que vai acontecer se a população seguir com essa agressividade só vai ficar quem não presta tchau 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 A CIDADE NO BRASIL